O caro em uma hidrelétrica é a construção da hidrelétrica. E o caro é amortizar o grande investimento. Depois de 60 anos, acabou. A usina já está lá. E essa amortização, ela vale muito no preço. Nós teremos agora em 2015 o vencimento de concessões de 112 usinas geradoras, que representam 28% da geração, de empresas de transmissão, que representam 82% da transmissão e de distribuidoras que representam 40% da distribuição. E todas essas usinas, todas essas concessões já foram prorrogadas uma vez. E a idade média dessas concessões que vencem na geração são de 56 anos. Aqui está se discutindo se vai prorrogar ou vai fazer leilão. Porque a Constituição diz muito claro que concessões públicas devem ser dadas através de leilões transparentes, dando igualdade de condições aos interessados. Não se está tomando as providências para os leilões que a lei determina e que o princípio constitucional determina também, para que hajam os leilões, para que o preço e a menor tarifa seja alcançada. O preço médio do megawatt-hora dessas 112 usinas que vão vencer agora suas concessões em 2015 é de R$ 90,00 o megawatt-hora. Se pegarmos os preços que saíram e tirarmos somente a amortização, o preço que dá é em torno de R$ 20,00. E essa conta que nós fizemos, essa diferença entre os atuais 90 médios e a previsão de R$ 20,00, pode não sair a R$ 20,00, pode sair a R$ 25,00, pode sair a R$ 35,00, não importa. O menor preço só será conhecido através de um leilão, com transparência e cumprindo a lei. Se fala das empresas que têm as concessões, geradoras, distribuidoras, transmissoras, e ninguém está falando do consumidor, que é quem paga a conta, que é a população brasileira inteira. Eu quero saber de menor custo para o consumidor brasileiro e ter a garantia que aquele resultado que dê nos leilões, aquela baixa de preço na geração, na transmissão, na distribuição, seja repassado ao consumidor final. Então esse consumidor tem que aparecer e dar um basta. Não é só a indústria, não é só a indústria eletrointensiva, somos todos nós. Todo mundo paga uma conta de luz. O que nós queremos é isso, é que primeiro se cumpra a lei e o princípio constitucional. Segundo, se respeite os consumidores brasileiros. Legenda Adriana Zanotto